O tema é muito amplo, muito abrangente. A gente poderia ficar a manhã toda aqui falando desses desafios, inclusive os desafios regulatórios que as empresas de telecomunicações vêm enfrentando. Foi-me passado esse tema e eu resolvi pontuar algumas questões que eu acho muito pertinentes para o momento que a gente está vivendo. Sobre a meia ótica, eu acho que a gente está vivendo um momento de uma efervescência de instrumentos regulatórios, de leis expedidas, tanto no âmbito da Anatel quanto a título de legislações federais. Desde o ano passado, eu já venho atentando para esse momento, a Anatel vem expedindo diversos regulamentos, diversas normas, no sentido de dar um novo direcionamento para o setor de telecomunicações. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque é notório que a agência busca estipular um mecanismo regulatório para que todas as resoluções, todos os seus atos, sejam direcionados às empresas de telecomunicações. Anteriormente, a gente tinha um arcabouço regulatório, que era norteado por cada tipo de modalidade dos serviços de telecomunicações. Então, o SM tinha os seus instrumentos regulatórios, da mesma forma o STFC, da mesma forma o SMP. Enfim, cada modalidade dos serviços de telecomunicações tinha o seu instrumento regulatório. O que eu vejo é a ideia da Anatel de unir esses instrumentos regulatórios e estipular normas e resoluções a título de abarcar todas as modalidades dos serviços de telecomunicações. No ano passado, a Anatel já começou a expedir algumas resoluções, alguns regulamentos. Em meados do ano passado, ela expediu um novo regulamento de fiscalização, um novo regulamento de sanções administrativas, resolução 589. Expediu uma nova resolução de fiscalização online, ou seja, ela vai poder fiscalizar a empresa dos senhores de forma online. Enfim, ela já vem tomando esse, adotando essas medidas a título de caminhar nessa palavra de ordem que é a convergência. E, recentemente, a Anatel alterou o regimento interno, o seu regimento interno. No mês passado, foi editada a nova resolução, resolução 612, que versa sobre o regimento interno da Anatel. De acordo com essa resolução 612, para a atividade dos senhores, não houve nenhuma alteração substancial, nenhuma alteração significativa. Na verdade, a Anatel veio dar uma nova roupagem para esse regimento interno, e inseriu alguns procedimentos, alguns atos que já eram praticados pela agência no decorrer dos seus procedimentos, dos seus processos corriqueiros. Então, não teve nenhuma alteração substancial nem significativa. A alteração que eu vejo de maior importância é, na verdade, uma atualização do regimento interno e a necessidade de alterar a cadeia estrutural da agência. Nesse sentido, aí sim, teve uma alteração significativa. A agência, se não me falha a memória, ela aboliu oito superintendências e criou seis novas superintendências. Por que ela fez isso? Porque, anteriormente, com o antigo regimento interno, os serviços, as superintendências, elas eram destinadas a cada serviço de telecomunicações. Ou seja, o serviço SM tem as superintendências voltadas para o SM, e assim as gerências de fiscalização de cada superintendência. E aí, dentro dessa cadeia, cada serviço tinha as suas superintendências. Com o novo regimento interno, a Anatel deu um outro enfoque para o tratamento da sua cadeia. O que ela fez? Ela separou agora, não mais por serviços, mas sim por competências. Então, a superintendência de competência e de expedição de outorgas, ela vai adotar, ela vai trabalhar com todas as modalidades de serviço de telecomunicações referente à expedição de outorgas. Emissão de licença de funcionamento, a mesma superintendência vai trabalhar com todas as licenças de funcionamento de todas as modalidades de serviço de telecomunicações. Então, o novo regimento interno, ele vem, na verdade, atualizar essa nova estrutura da Agência Nacional de Telecomunicações. Inclusive, para fins de atualizar com o caminhar do mercado. Cada dia mais a gente caminha nesse sentido de convergência, de uma mesma empresa prestar várias modalidades do serviço de telecomunicações. Então, a Agência também vem, sobre a minha ótica, vem se atualizar nesse sentido. Me pediram para falar do regimento interno e das suas implicações na atividade dos senhores, mas, como eu disse, não vejo nenhuma alteração substancial nem significativa. O que me chama a atenção, na atualidade, é um decreto que vem regular o Código de Defesa do Consumidor. Eu não sabia se os senhores tinham ciência, mas, anteontem, entrou em vigor, deixa eu só pegar aqui o número do decreto, decreto 7962. Esse decreto, ele vem alterar o CDC, o Código de Defesa do Consumidor. O que esse decreto vem regular? Esse decreto vem falar sobre as formas, vem regular a forma de comércio eletrônico. Então, ele estipula algumas exigências que as empresas que prestam serviços e fornecem produtos, através do comércio eletrônico, essas empresas vão ter que adotar algumas medidas. Então, eu acho interessante os senhores tomarem atenção para esse novo decreto, porque ele estipula algumas exigências. exigências contratuais e também exigências formais, tais como apresentação de CNPJ e inscrição estadual, ou ver a inscrição municipal no próprio site da empresa, algumas formas de tratativa com o próprio usuário. Ou seja, ele vem dar uma nova roupagem para a formalização contratual. Certo é que a maioria das empresas hoje, elas formalizam os seus contratos de forma eletrônica. Vocês disponibilizam o contrato online, enfim. Então, aceleram esse procedimento de contratação. Então, vocês estão sujeitos a esse novo decreto. Decreto 7962. Ele alterou o CDC e entrou em vigor dia 15 de maio desse mês. Então, eu acho, dentro desse arcabouço regulatório, eu acho interessante pontuar esse decreto. E, em decorrência desse decreto, eu acho importante também ressaltar que está em consulta pública perante a Anatel a consulta número 13. Essa consulta vem abarcar justamente a criação de uma resolução para dirimir as tratativas entre os prestadores dos serviços de telecomunicações e os usuários. Eu acho que, como eu disse no início, o mercado vem caminhando para esse sentido. Esse sentido de resoluções e leis a fim de haver uma compatibilidade de ideias. E, hoje, a ideia de ordem é uma proteção ao consumidor. Na verdade, sempre houve. Mas a Anatel e os órgãos, os legisladores, no caso, ele também está caminhando nesse sentido, de dar uma maior proteção ao consumidor. Então, esse decreto, ele dá essa proteção em relação às tratativas do comércio eletrônico. E essa nova resolução da Anatel, o que eu acho extremamente significativo dizer, que ela vem estipular inúmeras regras para as atividades de telecomunicações. Essa resolução, ela aplica obrigações para todas as empresas de telecomunicações, todas as modalidades do serviço de telecomunicações vão ter que respeitar essa nova resolução. Então, eu chamo a atenção para os senhores que ela vai fechar amanhã, essa consulta pública. E é interessante os senhores entrarem no site da Anatel e contribuírem também diante dessa nova consulta pública. O que essa consulta pública, ela vem dizer? Ela vem alterar diversas situações que antes eram regidas apenas no setor privado. Ou seja, um dos exemplos. No contrato que é formatado com o usuário final, vocês, prestadores de serviços de telecomunicações, no regime privado, vocês estabelecem o índice de reajuste contratual. seja ele qual for, IGP-M, enfim. Por essa nova resolução, vocês são obrigados a reajustar o contrato de acordo com o IST, que é o Índice dos Serviços de Telecomunicações. A própria Anatel vai expedir esse índice anualmente. Então, é uma mudança significativa. Por quê? Porque dentro da cadeia de negócios de cada empresa, vou dar um exemplo, por exemplo, na prestação de serviços do SEAC, da TV a cabo, vocês contratam os pacotes, os conteúdos, seja ele nacional ou não, e vocês vão formatar os seus contratos com índices que, na verdade, não vão corresponder com os índices de atualização contratual formatados perante o cliente de vocês. Então, é realmente uma alteração significativa. Além dessa nova resolução, prevê diversas outras situações. Essa nova resolução, ela prevê aquele conceito que já está enraizado na Anatel, do prestador de pequeno porte. Por exemplo, na resolução que fala sobre a qualidade do serviço de comunicação multimídia, que estabelece diversas metas de qualidade, diversas metas para os prestadores do serviço de telecomunicações, existe a previsão do prestador de pequeno porte, que é aquele prestador que tem até 50 mil assinantes. Nessa resolução, existe esse conceito do prestador de pequeno porte. Mas, ao contrário da resolução de qualidade SM, que isenta os prestadores, com menos de 50 mil assinantes, de prestarem, de obedecerem as regras de qualidade, essa resolução, ela se aplica integralmente a todos os prestadores do serviço de telecomunicações. Independente se é considerado de pequeno porte ou não. A resolução faz essa contribuição, que vai ser, que vai ser já uma nova resolução, ela faz algumas ressalvas apenas aos prestadores de pequeno porte. Tal como a criação de núcleos de atendimento em micro-regiões, enfim, tem algumas exceções. Eu acho que a única notícia boa, através dessa resolução, é que antes o atendimento, o atendimento a cada usuário, era feito às 24 horas do dia, ou sete dias da semana. Então, aquelas empresas inseridas dentro do conceito de empresas de pequeno porte, elas terão que fornecer atendimento ao seu usuário de 8 às 20 horas. Então, não necessariamente a empresa terá que ter um centro de atendimento às 24 horas do dia, ou sete dias da semana.